A comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 1º de outubro de 2020, quinta-feira, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, e se não, ela voltará para vós. Se aliás, permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário, não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos vigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Respondendo a pergunta, o que o texto diz? Vimos aqui que Jesus está encaminhando outros discípulos, 72 discípulos, para ir evangelizar. E aqui está um detalhe muito importante, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia, então, para eles também, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da messe. Quem é o dono da messe? Deus Pai, que mande trabalhadores para a colheita. Deus está pedindo para os discípulos também rezarem, Para mandar mais discípulos, para mandar mais trabalhadores para virem para a colheita. Porque é grande a messe, mas são poucos os trabalhadores. São poucos que querem dedicar. Ontem, no evangelho de ontem, nós vimos o chamado, três vocações. E vimos que dois dos três davam desculpas para poder ficar mais um pouco, Para poder olhar para trás, para, de alguma maneira, dificultar o trabalho na vinha do Senhor. E Jesus faz uma outra alerta, versículo 3. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Os discípulos são como cordeiros no meio de lobos. Que o mundo é uma armadilha. Que existem coisas e pessoas que estão a favor e que conspiram contra o povo de Deus. Que conspiram contra os cristãos, os seguidores de Deus. Que querem devorar o povo de Deus. Acabar com a fé em Deus. Isso quer dizer, como cordeiro no meio de lobos. E que também, enquanto cordeiros, os discípulos precisam ser obedientes a Deus. Sem resmungar, vai cumprir a sua missão. E Jesus dá mais instruções, como deu aqueles doze discípulos que Jesus já tinha enviado. Não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandália. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrades, dizei primeiro a paz e esteja nesta casa. Se ali morar a paz, a vossa paz repousará sobre ela. E se não, ela voltará para si. Jesus está dizendo, olha, concentre-se na sua vocação, no seu chamado, no objetivo. Não se distraia com coisas, não se distraiam com as circunstâncias. Mas vá, tenha foco na evangelização. Tenha foco naquilo que é a sua missão. E encontrando alguém que te acolhe, versículo 7, permanecei na mesma casa. Não fique pulando de galho em galho, aquela casa é melhor, aquele é mais rico. Não, alguém te acolheu, vá e fique naquela casa. Come do que eles tiverem, bebe do que eles tiverem, porque também o trabalhador merece o salário. Mas ali vocês curam os doentes, ali faça a evangelização. E a evangelização é dizer, o reino de Deus está próximo de nós. Deus está com vocês. O Filho de Deus, Jesus Cristo está em nosso meio. É tempo de conversão. Versículo 10 em diante, Jesus vai dizer daqueles que não acolherem os seus discípulos, que não acolherem ele mesmo, porque quem acolhe aquele que Jesus enviou, acolhe ele mesmo. Nós vimos no evangelho de segunda-feira. Aquela cidade, então, que não acolher Jesus, que não acolher a palavra de Deus, Então, sacudi diante deles, dizendo, até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Interessante isso, né? Em qualquer circunstância, mesmo que eles não queiram acolher exatamente a missão, Mesmo que eles não queiram acolher exatamente com bom grado a palavra de Deus, Mas ela deve ser lançada. Mesmo saindo da cidade de Zez, né? O reino de Deus está próximo. Podemos acrescentar, convertam-se. E diz, então, que aqueles que não se converterem, Aqueles que não acreditarem no reino de Deus, Aqueles que não olharem para Deus, não se voltarem para Deus, Então, a cidade de Sodoma será tratada com menos vigor Do que esta cidade que não acolheu a Deus, Do que este povo que não acolheu a Deus. Diante desta meditação, irmãos, que nós já fizemos em conjunto com o texto, Que nós precisamos acolher a palavra de Deus, Que nós precisamos pedir ao Senhor, o dono da messe, Mais missionários, E que nós precisamos acolher este mandato de Deus para nós, De sermos missionários, De sermos evangelizadores. Alguns mais especificamente, A outros, enquanto família mesmo, Enquanto leigos mesmo, Da onde estiverem, Ser testemunho de que o reino de Deus está entre nós. Do amor de Deus, Da salvação que Deus trouxe para nós. Nós precisamos acolher e anunciar com todo o nosso fervor, Com toda a nossa fé, Com a graça e com a unção de Deus. E se nós não estivermos fazendo isto, No momento de oração, Devemos dar esta resposta a Deus, De que queremos ser bons cristãos, Queremos ser bons evangelizadores, Que a partir de agora, Fazemos um propósito, De sermos discípulos missionários, Assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, Que foi uma grande missionária, Sem nunca ter saído do convento. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, Que ela possa ser exemplo para todos nós, Que de alguma maneira colocamos muitas desculpas, Para não ser de Deus, E para não ser um discípulo missionário. Que a partir de agora, Fazemos um propósito, Aonde quer que nós estejamos, Que vamos acolher a palavra de Deus, Que vamos nos comportar, Como um verdadeiro cristão, Católico, apostólico, romano, E que, Sem dúvida nenhuma, Por causa disso, Seremos muitas vezes apedrejados, Mas que nós vamos nos permanecer, Fieis a Deus, Fieis a Ele, E que possamos pedir também a Ele, A graça, Desta fidelidade, A graça, Desta fortaleza, Para permanecermos firmes, Em pé, Com fé, Diante de todas as dificuldades, Que o mundo, Nos apresenta, Enquanto lobos, Amém. Quero convidar você, Para deixar no chat, Aí o seu comentário, A sua meditação, Se você quiser tirar dúvidas, Fazer suas perguntas, Quero convidar você, Ainda, A dar o seu like, E compartilhar este vídeo, Para que tantas outras pessoas, Também possam ser, Evangelizadas, Queremos ainda, Louvar a Deus, Pelos nossos benfeitores, Que fazem possível esta gravação, Seja você também, Um benfeitor, Da comunidade Cristo Servo, Muito obrigado, Deus os abençoe.